Mas batizar uma criança é criar laço com a família, principalmente com o pai e com a mãe. Meu Deus do céu, se a mãe eu não posso ver nem pintada, se o pai odeia o meu filho, por que é que ele tem que ser o padrinho? Mãe, deixa eu falar. Desde que a Alice nasceu que eu sempre fiquei em primeiro lugar pra ser padrinho. Minto. Primeiro foi o Carlos antes de eu conhecer a família, depois fui eu. Pois que seja o Carlos, nada mais natural, ele gosta da mãe dela, nada mais natural, quem sabe até vai casar-se com ela. Ele que seja o padrinho também, da neta dela, mas você não. Mas fica muito chato recusar um convite desses, mãe, altamente ofensivo. Ah, sim, você se preocupa, se importa muito em não magoar essa gente. Mas a mim que sou sua mãe, você não se preocupa em me ofender. Mãe, você já tá apelando, né? Apelar? Você nunca viu sua mãe apelar? Você sequer pode imaginar no que eu me transformo quando eu resolvo virar a mesa, mostrar as unhas, armar eu também o meu barraco, como vocês costumam dizer. Eu não sei só lutar de espada e florete elegantemente, não. Se necessário, Bruno, eu sei defender a minha cria com as mesmas armas dessa gentinha. Portanto, Bruno, não mexa comigo, olhe bem, não mexa comigo, porque eu não sou de dar escândalo. Você sabe muito bem, mas eu tenho um limite de tolerância que você está ultrapassando desde que conheceu essa mocinha. Bruno, mil desculpas, viu, filho? Eu pensei que fosse mais fácil. Liga pra lá e diz que vai viajar, dá uma desculpa qualquer. Mas, vó, olha, em parte a culpada sou eu, porque eu falei com a Helena sobre esse convite e também achei muito desagradável rejeitar um convite desses. Mas, falando com ela, eu vi que estava tudo certo, que não havia perigo algum. Então, eu incentivei o Bruno a aceitar. Ele é meu neto, é seu filho, mas ele tem que obedecer a você. Cátia, minha filha, me ajuda aí pro quarto, que eu estou com muita dor de cabeça. Ai, deixa eu pegar minha pincada, minha filha. Tá vendo o que você fez? O que foi que eu fiz? Eu também tenho culpa da dor de cabeça da avó? E a minha? Quem é o culpado, hein? Ela tem 90 anos, mãe. Muitas vezes juízo de criança. Você não devia ter feito essa cena na frente dela. Podia falar comigo, só nós dois. Isso é impossível. Você vive pendurado na saia da avó. Pra falar com você, às vezes eu penso que tenho que pedir licença pra ela. Ah, mãe, você já tá com ciúmes. Não estou, não. Mas ainda que estivesse, é meu direito ser amada e respeitada pelos meus filhos. Porque eu tenho certeza da boa mãe que eu sou. Ai, dona Opa caiu, a escala desmaiou. Me acuda aqui, pelo amor de Deus. Meu Deus. Amante, cara. Amante. Meu Deus. Meu Deus.